É isso aí, ó. É isso aí, ó. Vai lá. Ah, é isso aí? Eu quero entrar lá na água que eu tenho isso mesmo. Para que acertar, eu vou abrir a pontagem de 10. É isso aí, ó. Não vai fazer 10 agora. Vai ser o outro. É isso aí. Vai para trás, né? Vá. Vai. Olha que da hora, mano. É tipo um burbo esse bagulho. Cansa pra caraca, mano. É repetição. Isso aí vai ficar naturalmente. Vai ser natural para levantar e já ficar em pé. Isso é quando? Foi da onda quebra? Faz risco que não ainda quebra? É, eu vou pintar. Levanta. Já sai da forma disso aí. É. Pronto. 1, 2, 3. Eu vou lá, lá, lá.